Seu nome? Meu nome é Ivan. Ivan, qual o seu negócio? Eu trabalho com obras estruturais, parte de metálicas e instalação de geração fotovoltaica. Tá bom. Onde que é a sua empresa? Qual a sua empresa? É Terra Paula Engenharia. Terra? Terra Paula. Terra Paula Engenharia. Engenharia. Em Minas Gerais, interior de Minas, Pimui. Quem é o teu cliente ideal? Meu cliente ideal é o Pedro. É B2C então? Isso. O teu negócio é B2C, é para consumidor final, né? Consumidor final. Tá. Pedro? Pedro tem irmãos, 43 anos, casado. Mora em Pimui, interior de Minas, né? Tá bom. Ele tem filhos que moram distante, em torno de... E os filhos são... Vamos por dois filhos, 19 e 27 anos. Ele tem quantos anos? Ele tem 43 anos. Tá bom, ele teve filhos cedo. Isso. Bem cedo. Bem cedo, é agricultor, empresário. Tá bom. Para o interior, né? É. Tá bom. Ele é empresário agrícola e fatura em torno de 20 mil reais por mês, 8 mil reais por mês. Tá bom, ele é empresário agrícola. Tá. Vamos mais fundo. É... Por que que ele vai contratar você? Ele já tem já um... É... Já é bem definido na empresa, lá no negócio dele, né? E tem busca de mais uma economia... É... Ele ganha entre 18 e 20 mil reais por mês. Isso. Ele, não a empresa. É ele. Ele, no bolso dele, para o Labore. Isso. Tá, tá bom. E... Ele tem busca de economizar, mas com a geração, economia de energia, né? Tá bom. E quanto que a economia de energia coloca no bolso dele a mais por mês? Olha, isso varia, mas é em torno aí de uns... É... Uns 5 mil reais. 5 mil reais. E quanto que custa para ele implementar? Vai ser em torno de uns... Mais ou menos uns 150 mil. 150 mil. Ele vai investir 150 mil... Isso. Para ele ter o retorno em 70... Não, é... 150, 5... Em quantos meses que ele vai retornar? 30 meses, né? Em torno em 30 meses. 30 meses. Então, ele vai ter esse retorno, o payback dele vai ser em 30 meses. São quase 3 anos. Isso é uma objeção? Não, não é, porque estão acostumados com investimentos de mais longo prazo. Tá bom. Ok. E ele vai colocar 5 mil a mais no bolso. Então, ele vai aumentar aí em 20, 25, 27% a receita dele. Exato. 5 mil a mais para ele é... Assim, eu não sei qual é o potencial de compra das pessoas em P1i e qual é o custo de vida lá também. 5 mil aumenta muito. É um bom dinheiro. É um bom dinheiro. O custo de vida é baixo. Tá bom. Vamos falar mais do Pedro, então. O que ele faria com esses 5 mil reais a mais por mês? Ele poderia estar adquirindo equipamentos para o campo, para plantio, às vezes melhorando mais a linha de produção dele. Por que ele não faz isso com os 150 mil? Como é que ele consegue os 150 mil? Ele consegue com financiamento? Consegue pelo banco, financiamento. Pelo banco. Isso. E por que ele não pega os 150 mil e já compra os equipamentos que ele quer comprar com 5 mil reais a mais? Ele já tem já, às vezes, outros equipamentos inferiores mais velhos. Às vezes seria um meio de estar adquirindo outros mais adiante. Tá bom. E esses 5 mil reais a mais é na economia do negócio ou é o que sobra para ele? É o que sobra para ele, né? E quanto que economiza, então? No negócio, equipamento voltaico, foto voltaico? Em torno dos 5 mil. Não, então 5 mil é o que sobra no negócio. No negócio. Tá, então ele vai investir 150 mil para cada mês sobrar 5 mil a mais. Isso, isso. Você consegue fazer com que esse 5 mil aumente, sobre mais do que 5 mil reais? De economia para ele? É. Colocando alguma coisa a mais, porque eu estou achando a relação 150 mil para 5 mil com uma objeção muito grande. Eu não estou lá, eu não sou agricultor, mas a mim já me dá uma rejeição. Assim, vou botar 150 mil para ganhar 5 mil a mais por mês, retorno em 3 anos. Pode ser que isso não seja uma objeção, mas na minha cabeça é. Entendi. Tá bom? Você tem certeza que isso não é uma objeção? Acredito, tem... Para eles que estão acostumados com investimentos que vão a mais longo prazo... Mesmo nessa relação? Porque uma coisa é, se eu invisto 150 mil em 3 anos e eu começo a receber, sei lá, 20 mil reais. E daqui a 3 anos eu começo a receber mais e tudo ok. Isso, aí daqui a 3 anos ele... Ele quitou. Paga o quita e... Recebe esse valor. Quanto que ele paga por mês nesse equipamento de 150 mil? Quanto que ele paga para o banco? A gente já paga em torno de um... Ele já reduz em torno de uns mil reais aí, né? No gasto dele. Mas quanto que ele paga para o banco? Parcela de 4 mil. 4 mil, entendi. Então cada mês... Ele já reduz já. Ah, entendi. Agora ficou melhor. Em cada mês, se ele fizer esse investimento, passa a sobrar mil reais. Isso, isso. E daqui a 30 meses, passa a sobrar 5 mil reais. 5 mil reais. Entendi. Então você está vendendo para ele, é uma economia mensal de mil reais. Vai sobrar mil reais a mais. E com esses mil reais, ele pode comprar um outro equipamento, que mesmo que não sobe nada, ele agora tem os mil reais a mais que ele compra outro equipamento. Isso, exato. Tá bom, entendi. Legal. Vamos entrar mais na vida do Pedro. Por que que ele quer ter sucesso no negócio dele mais? Por que que ele quer comprar isso para comprar outro equipamento? Por quê? Para ter um... Às vezes um auxílio aí para os filhos que estão estudando. Para ter um pouco de renda a mais. Ele quer ter renda a mais. Para ele melhorar o conforto da família. Isso. O valor dele é família? Uma coisa que ele valoriza? É família e também, às vezes, acumular uma verba para estar suprindo uma eventual necessidade na cultura dele lá. Tá bom, entendi. Cultura de campo. Então, quer dizer, é família, mas ele também é ligado em segurança? Isso. Tá bom. Ele trabalha bem seguro. Tá, ele é ligado em segurança. Ele quer segurança para ele. Isso, isso. Porque ele sabe que ele não tem muita segurança. Porque se chove, se dá uma praga, ele pode perder a colheita. É isso? Isso. Tá. O que mais? Por que esse cara quer ganhar mais? Por que esse cara quer ir além? Por que não está bom aquilo que ele ganha? Ele, às vezes, tem interesse em estar adquirindo um terreno vizinho. Por quê? Aumentando a propriedade. Por quê? Você é agricultor ou já foi? Não. Não? Eu sou de família, mas eu não trabalho com agricultura, não. Mas você é de família de agricultores? Isso. Tá bom. Quem? Pai, mãe, tio? Mas é tios. O pai foi para outra área mais autônoma. Tios. Pensa no seu tio. Ele é o teu cliente ideal que você escreveu aí ou já foi, pelo menos? Não, hoje é um foco que eu tenho tomado aí no meu produto. É oferecer para o pessoal que tem mais interesse em estar fazendo economia, melhorando. Não, entendi. Mas o seu tio. Se você fosse vender para o seu tio em alguma época da vida dele, ele seria esse cliente? Ele seria o Pedro? Já foi? Já foi. Já foi. Porque ele é mais velho. Legal, mas ele já foi o Pedro. Já foi. Nessa época ele foi o Pedro. Por que que o seu tio, qual é o nome do seu tio? Otacílio. Por que que o Otacílio gostaria de ampliar, comprar o terreno vizinho? Por quê? Qual é a motivação interna que faria ele querer isso? Estou tendo uma renda para lazer, passear. Por que que ele quer lazer e passear? Viajar um pouco. Por quê? É, não... Pensa o seguinte, eu sou o Pedro. Eu tenho lá 43 anos, família, dois filhos, trabalho no campo, trabalho muito, acordo cedo, durmo não tão tarde, mas eu passo boa parte do tempo trabalhando, não tenho muita segurança porque já deu uma praga ou já caiu alguma tempestade, eu sei que eu não vou ter uma aposentadoria, talvez vou, mas vai ser baixa, eu não sei exatamente os meus direitos, eu sei, eu tenho os meus amigos, ele tem amigos, ele se reúne no final de semana, faz churrasco, alguma coisa assim? Sim. Sim? Mais simples, sim. Mais simples, não, tudo bem, mas tem os amigos, tem as pessoas que estão na lida ali do campo também. Exato. E eu olho para os meus amigos e falo, cara, eu gostaria de me destacar perante os meus amigos. Eu gostaria de ser reconhecido como um agricultor de sucesso. Eu gostaria que os meus amigos chegassem para mim e falassem, cara, como que você fez para comprar esse terreno do lado? Cara, você comprou uma máquina nova, como é que você conseguiu? Ou então, como é que é trabalhar com essa máquina? Eu gostaria que os meus filhos, que se estão longe, não querem trabalhar no campo também. Eles também não querem. Você, Ivan, foi o filho que na adolescência não quis trabalhar com agricultura e foi para longe da família? Ou você permaneceu? Não, fui para longe, mas meus pais não trabalham com agricultura. Só vieram de... Tá, eles não trabalhavam antes também? Não, não. Tá. Eu falei de família de agricultores, mas não trabalhava com agricultura, não. Os seus avós trabalhavam com agricultura? Trabalharam. Os seus pais foram o filho que saíram e não quiseram trabalhar com seus avós? Isso. Tá. Imagina os seus avós pensando, os meus filhos não querem trabalhar aqui com a agricultura. Eles não querem trabalhar. E eu gostaria muito que eles quisessem trabalhar. Por quê? Porque isso aqui é a minha vida. Eu queria tê-los do lado aqui. E eles foram para longe. Eu gostaria que eles estivessem aqui admirando o trabalho que eu estou fazendo. Respeitando o trabalho que eu estou fazendo. Porque eu gosto disso, eu entendo disso, eu sou bom nisso. Eu gostaria de mais admiração, reconhecimento, respeito, mas eu não tenho isso. Onde há desejo, há falta. Se ele não tem isso dos filhos, ele quer ter isso dos amigos. Ele quer ter isso da família que está junto com ele ainda, que está ali. Ele quer ter isso dos conhecidos. Ele quer ter isso do dono da farmácia, do jornaleiro. E aí ele não compra o terreno do lado. Ou ele não compra uma máquina nova. Porque ele quer aumentar a agricultura dele. Porque ele quer ter uma máquina diferente. Porque ele não compra por causa disso. Ele compra porque ele quer ter reconhecimento pelo trabalho dele. Entendi. É mais fundo, entendeu? Ele quer que o filho dele, quando volte, olhe e fale. Caramba, pai. Você comprou um outro terreno e tem uma baita plantação ali? É, isso aí. Comprei. Acabei não contando para você, mas eu estava fazendo aqui minha economia. E agora eu vou ampliar a produção. Caramba, pai. Que animal isso. Que bacana. Parabéns. Pô, é isso que ele quer. É isso que você vai vender para ele. Você não vai vender para ele, faça uma economia de mil reais por mês para comprar uma outra máquina. Não. Tenha o reconhecimento. Tenha o respeito. Tenha a admiração dos seus pares e da sua família. Porque se há desejo disso, então há falta. E se há falta, você tem que mostrar para ele que é através do seu produto ou do seu serviço que você vai conseguir fazer com que ele tenha aquilo que ele quer. Mas ele não quer uma instalação fotovoltaica. Ele não quer isso. Ele quer uma outra coisa. Essa instalação vai possibilitar que ele chegue nessa outra coisa. Ele percebe isso também. Entendeu? Então é nesse caminho. É sempre emocional. Sempre emocional. Perfeito. Você quer? O que você vai vender para ele não é o seu produto ou serviço. O que você vai vender para ele é o que vem depois do seu produto ou serviço. Vou explicar de novo. O que você vai vender para ele, qualquer um aqui, não é o seu produto ou o seu serviço. O que você vai vender para ele é o que vem depois do seu serviço ou o seu produto. E o que vem depois é o resultado que ele vai ter com o seu produto. Então você não vende o produto. Você vende o resultado que tem depois. Se ele conseguisse ter esse resultado sem precisar do produto ou serviço, ele não precisaria comprar. Mas ele não consegue. Ele não consegue chegar no resultado sem precisar de você. Porque senão ele colocaria você de lado e já iria direto para o resultado. Mas ele não consegue fazer sozinho. Mas ele não quer a instalação fotovoltaica. Ele quer o reconhecimento dos filhos. Isso. E se você for vender o reconhecimento dos filhos, que tipo de foto que você vai colocar? É uma foto de uma instalação fotovoltaica bonita, reluzente, cheia de parafusos? Ou é ele conversando com os filhos, adolescentes e mostrando o que ele está fazendo? Que tipo de conteúdo que você vai colocar? É especificação técnica. Ele é exemplo mostrando para os filhos. É isso daí. Ele sendo o exemplo. O cara trabalha para caramba, acorda quatro e meia da manhã e ele quer ser o exemplo. Esse é um dos nossos clientes. É isso. E ele, com aquele trabalho dele, banca o filho que está lá fazendo a faculdade, por exemplo. Mas o filho não valoriza isso. E ele sabe o quanto que ele rala para isso. Ele quer ter esse reconhecimento. Exato. E é isso que você vai oferecer para ele. O reconhecimento dos filhos, não a instalação fotovoltaica. Entendeu? Entendido. Tem que ir muito mais fundo. Não é simplesmente falar homem, 35 anos, dois filhos. Tem que ir muito mais fundo. Maravilha? Maravilha. A imersão para mim representa um marco. Uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas. Uma coisa, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendo sendo recebido? Sim ou não? Sim! Qual é a pessoa, o maior nome do Marketing Digital Vidas do Brasil? Minhas unhas vai receber ele com o Amaruco! Minhas unhas vai receber ele com o Amaruco!